Olá, eu sou a Selma Monteiro e no vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa linda peça, que você pode tanto utilizar como uma toalhinha ou também como um jogo americano. Para confeccionar esse trabalho, eu utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5. Aqui, as cores que eu estou utilizando hoje é o verde jade e também o cru, mas também é só uma sugestão, tá? Vocês podem fazer na cor que vocês desejarem, que também vai ficar muito bom, tá? Pode fazer também em uma cor só ou colorido, vai ficar um trabalho bonito também. Então, para confeccionar esse trabalho, hoje nós vamos estar utilizando essas copas. E no final do vídeo, então eu vou mostrar para vocês quantas gramas nós gastamos para confeccionar esse trabalho e também a medida que ele ficou. Então, vamos para o vídeo onde nós vamos aprender o passo a passo? Dando início ao nosso trabalho, nós vamos fazer o anel mágico. Ou, para quem tiver dificuldade em fazer o anel mágico, pode fazer cinco correntinhas, fechar com um ponto baixíssimo, formando assim uma argolinha inicial e depois dar sequência ao trabalho. Então, aqui, olha, nós já vamos posicionar o fio, vamos lá, vamos buscar a laçada e aqui, dentro do anel mágico, nós já vamos subir, então. Então, uma, duas, três correntinhas e mais uma correntinha para virar o trabalho. Vamos laçar o fio dentro aqui dessa argolinha que nós fizemos. Agora, vamos fazer um ponto alto e uma correntinha. E vamos fazer assim até ficarmos com um total de doze pontos altos separados com uma correntinha. Então, aqui, olha, já fizemos com essas correntinhas iniciais, já fizemos três pontos altos separados com uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui, olha, os doze pontos altos separados com uma correntinha e aí eu volto para nós darmos sequência. Fiz aqui os doze pontos altos separados, então, com uma correntinha, né? Aqui, por último, fizemos uma correntinha e agora nós vamos fechar esse anel mágico. Então, para fecharmos o anel mágico, é só nós puxarmos esse fio que ele vai fechando. Então, a gente vai segurando aqui, puxando, ele vai fechando dessa forma. Agora, nós vamos dar sequência aqui, fechando, então, essa carreira, aqui na terceira correntinha que nós fizemos para iniciar o trabalho, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos, então, caminhar com um ponto baixíssimo para essa correntinha, para esse espaço aqui de correntinhas que nós fizemos, essa correntinha. Caminhamos aqui com um ponto baixíssimo e aqui nós vamos subir duas correntinhas. Aqui eu vou fazer apenas duas correntinhas. Se vocês desejarem, podem fazer três correntinhas, então, para iniciar a próxima carreira. Aqui, vamos fazer, então, dois pontos altos em cada bloquinho desse. Então, aqui nós vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto alto. Contando com essas duas correntinhas que nós subimos, então, vamos ficar aqui com dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos para o próximo intervalo e vamos aqui fazer, então, também dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho também vamos fazer dois pontos altos. Então, a carreira vai ser dois pontos altos e uma correntinha de separação. Vou fazer aqui toda a carreira e volto com vocês. Trabalhei por toda a carreira e aqui, olha, nós já ficamos, então, com os bloquinhos de dois pontos altos separados com uma correntinha. Para fechar, então, essa carreira, já fizemos uma correntinha de separação e vamos vir aqui nessa segunda correntinha que nós fizemos para iniciar essa carreira. Então, nós vamos vir aqui e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar para esse ponto alto ao lado com um ponto baixíssimo. E vamos chegar aqui, então, nesse intervalinho de correntes e também vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Aqui, para dar sequência, também vamos fazer duas correntinhas e aqui vamos ficar, então, com bloquinhos de três pontos altos. Então, contando com essas duas correntinhas que nós fizemos para iniciar, vamos ficar, então, com três pontos altos, uma correntinha de separação, vamos para o próximo intervalo e vamos fazer a mesma coisa. Três, três, três pontos altos aqui, nesse intervalo aqui de correntes. Então, a carreira vai ser, então, bloquinhos de três pontos altos separados com uma correntinha. Vou fazer aqui e volto com vocês. Ficou assim, olha, trabalhamos, então, toda a carreira e aqui eu já fechei com um ponto baixíssimo e já cortei o barbante, porque agora nós vamos começar a trabalhar com o barbante cru. Então, aqui, para arrematar, eu faço assim, eu coloco na agulha de tapeceiro e aqui eu venho, bem aqui no pezinho, levo o fio lá para trás. Então, vai ficar o arremate. Depois eu passo para frente novamente e para trás, deixando o fio lá atrás, para nós podermos, então, arrematar. O trabalho. Então, vai ficar assim, tá? Agora, com o fio cru, eu vou amarrar aqui em qualquer dessas, em qualquer desses intervalos. Então, aqui eu já... Então, eu já amarrei aqui o barbante cru e agora nós vamos, então, trabalhar essa carreira, tá? No barbante cru. Então, aqui eu amarrei e já subi, então, duas correntinhas. Aqui vamos laçar o fio e vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vamos vir nesse mesmo intervalinho aqui e vamos fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vamos ficar com bloquinhos de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Vamos vir agora para esse próximo intervalo aqui e vamos fazer, então, mais dois pontos altos. Dois pontos altos, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos nesse mesmo intervalinho aqui de correntes. Então, aqui vamos ficar com bloquinhos de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos e uma correntinha. Então, vamos fazer por toda a carreira, vamos chegar aqui, fechar com um ponto baixíssimo e já podemos trocar, então, a cor do barbante novamente. Aqui eu já troquei, então, a cor do barbante, o cru eu já arrematei e aqui eu já amarrei. Agora nós vamos, então, trabalhar, então, com o verde jante. Vamos subir, então, aqui as duas correntinhas para iniciarmos essa próxima carreira. E aqui nós vamos fazer mais um ponto alto. Vamos ficar, então, com dois pontos altos, uma correntinha de separação. Agora, nesse próximo bloquinho, nesse próximo espaço aqui, vamos fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, vamos vir agora nesse intervalinho aqui e vamos fazer dois pontos altos. Então, a carreira vai ser dois pontos altos e uma correntinha de separação. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. Então, nós estamos trabalhando essa carreira aqui. Deixa eu focar. Estamos trabalhando essa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e aí eu volto com vocês. Até agora, então, tá ficando assim, olha. O nosso jogo americano, ou toalhinha, né? Como nós quisermos utilizar, então. Então, aqui, ó. Já. Pra fechar essa carreira, nós vamos... Eu já fiz uma correntinha de separação. Vamos vir aqui na segunda correntinha. Que nós fizemos pra iniciar. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de correntes. Ficando assim. Aqui, vamos subir também duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos agora. Então, essa carreira vai ser três pontos altos. E uma correntinha de separação. Vamos para o próximo intervalinho. E vamos fazer três pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, vai ser bloquinhos de três pontos altos. Com uma correntinha de separação. Essa carreira e a próxima, nós vamos fazer igual. Então, três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e a próxima. Aí, já vamos cortar o barbante novamente. Pra fazermos mais uma carreira com o barbante cru. Então, nós vamos trabalhar essas duas carreiras. Tá focando? Nós vamos trabalhar mais essas duas carreiras. Tá? Então, eu vou fazer aqui essas duas carreiras. Aí, depois eu volto. Aí, agora acho que deu pra ver melhor. Então, vamos trabalhar essas duas carreiras iguais. Três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui, olha. E depois, já vou cortar a cor. Já vou cortar o barbante, porque vamos trocar a cor. Pra trabalhar essa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer. E assim que eu finalizar essas duas carreiras aqui. Aí, eu volto pra nós darmos sequência, então, com o barbante cru. Trabalhei as duas carreiras, olha o que nós falamos que íamos fazer, né? Então, fizemos as duas carreiras. Aqui, eu já cortei o barbante verde jade, já arrematei. E aqui, eu já amarrei, então, o barbante cru. E já subi duas correntinhas. Aqui, nesse mesmo espaço de correntes, vamos fazer mais um ponto alto, uma correntinha de separação. E aqui, no mesmo espaço, ainda vamos fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha de separação. Então, vamos vir pra esse próximo intervalo. E aqui, já vamos aproveitar e já vamos arrematando, então, o fio verde. E aqui, vamos fazer mais dois pontos altos, aqui nesse mesmo intervalo. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Então, a carreira vai ser... Dois pontos altos, uma correntinha de separação, mais dois pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vai ser assim. E agora, eu vou fazer toda a carreira também. E a hora que chegar aqui, já vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos pra iniciar. E já podemos cortar o barbante novamente. Pra começar a trabalhar, então, com o verde jade. Então, agora, a carreira que nós estamos trabalhando é essa. Então, vamos estar fazendo essa carreira. E depois, vamos começar, então, o verde jade. Então, vou fazer aqui, olha. E volto com vocês. Finalizei a carreira com o cru, cortei o barbante, já amarrei o verde jade, subi as duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer mais um ponto alto nesse espaço de correntes. Um ponto alto. Então, aqui vamos ficar com dois pontos altos, contando com essas duas correntinhas que fizemos pra iniciar. Agora, vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui pra esse próximo espaço de correntes. E aqui, vamos fazer dois pontos altos também. Dois pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, a carreira vai ser dois pontos altos, uma correntinha de separação. Vamos vir pra esse próximo espacinho aqui, olha, de correntes. E vamos fazer aqui também os dois pontos altos. Uma correntinha, vamos pra esse intervalo agora e vamos fazer, então, dois pontos altos. Uma correntinha, vem pra esse intervalinho aqui e vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha e a sequência da carreira é essa. Então, vai ficar assim. Então, nós vamos trabalhar mais essa carreira e mais duas exatamente iguais, tá? Fazendo assim. Então, chegando aqui, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, caminhar até esse intervalo. E vamos fazer também dois pontos altos e uma correntinha de separação. Então, não tem aumento, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira e mais duas. Então, são essa sequência aqui, ó. Que nós vamos trabalhar agora. Uma, duas, três. Essas três carreiras, vamos fazer assim. Como eu falei agora no vídeo pra vocês, tá? Então, eu vou fazer essas três carreiras. Aí, já vou cortar o barbante, porque depois nós vamos começar a trabalhar, então, novamente com o barbante cru. Então, eu vou fazer aqui as três carreiras e volto com vocês. Fiz aqui, olha, as três carreiras na cor verde jade, já cortei também o barbante, arrematei, amarrei o barbante cru e agora vamos trabalhar com o barbante cru. Já subi aqui, então, as duas correntinhas e aqui vamos fazer mais um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, vai ser a mesma coisa, nós também vamos trabalhar essa carreira com dois pontos altos, uma correntinha de separação e no próximo espaço também dois pontos altos. Então, vai ser a mesma coisa que as outras carreiras que nós já trabalhamos até aqui. Essas últimas três carreiras, nós fizemos igual. Então, essa aqui também vai ser dois pontos altos, uma correntinha de separação, dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui essa carreira nessa cor, então, com o barbante cru e depois a próxima carreira vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira com o barbante cru, dessa maneira que nós mostramos aqui. E aí, quando chegar aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo e eu volto pra mostrar como nós vamos trabalhar essa última carreira antes do bico de acabamento, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira e volto com vocês pra nós fazermos, então, a última carreira antes do bico de acabamento. Finalizei mais essa carreira, ó, nosso trabalho, por enquanto, ele tá ficando assim. E aqui, pra ficar do tamanho desejado, que é o tamanho desse jogo americano aqui, ou dessa toalhinha, então, eu trabalhei aqui por 12 carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze carreiras. Se você desejar fazer maior, então, antes do bico de acabamento, você pode dar continuação aqui, olha, fazendo mais carreiras, tá? Só tomando o cuidado para colocar os aumentos, pra que ele não fique emborcando, né? Então, se você ver que ele começar a emborcar, aí você vai ter que colocar aumento, né? Mas aí vai depender, então, do seu ponto e do tamanho que você queira fazer, tá bom? Então, pro tamanho que nós estamos fazendo, eu trabalhei aqui por 12 carreiras, tá bom? Então, agora, nós vamos trabalhar apenas em pontos baixos, ponto baixo. Então, aqui, eu já fechei aqui, olha, com um ponto baixíssimo, subi uma correntinha, vou subir mais uma. E aqui, nós vamos vir pro próximo ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Nesse intervalo, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, a carreira, ela vai ser apenas em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui toda a carreira em ponto baixo. E depois que nós finalizarmos essa carreira, aí já vamos cortar o barbante cru e vamos começar a trabalhar, então, o bico de acabamento. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, olha, essa carreira em ponto baixo. Chegando aqui, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha aqui que nós fizemos pra iniciar. Tá bom? Então, eu vou chegar até aqui, aí eu vou cortar o barbante pra poder trabalhar, então, com o verde jade. Então, eu vou fazer essa carreira. Então, eu finalizei a carreira aqui, olha, apenas em pontos baixos, como eu mostrei pra vocês. Já troquei a cor do barbante, agora vamos trabalhar, então, com o verde jade, né? Amarrei aqui e aqui nós vamos subir duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui nós vamos seguir fazendo mais seis pontos altos. Com essas duas correntinhas, então, vai ser um total de sete pontos altos. Então, aqui nós já temos três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui ficamos com um bloquinho com sete pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vamos fazer duas correntinhas de separação e aqui nós vamos pular apenas um ponto alto, um ponto baixo. Vamos pular apenas um ponto baixo de base, no próximo nós vamos fazer mais um bloquinho de sete pontos altos. Então, a carreira, essa carreira vai ser assim, sete pontos altos, duas correntinhas, pulando apenas um de base. Então, eu vou fazer toda a carreira e no final eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já finalizei essa carreira e aqui nós ficamos com, então, dezoito bloquinhos desse, olha, com sete pontos altos, tá? Dezoito bloquinhos de sete pontos altos, duas correntinhas de separação e pulando um de base, tá? Então, aqui no final, eu já finalizei, então, as duas correntinhas aqui e aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda correntinha aqui que nós fizemos pra iniciar. Então, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo e vamos caminhar com um ponto baixíssimo pra esse ponto alto aqui ao lado, olha. Então, aqui nós vamos subir também duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto, se você desejar fazer três correntinhas também pode, tá? Aqui eu vou fazer só duas também, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um total de cinco pontos altos contando com essas duas correntinhas que nós fizemos pra iniciar. Então, aqui já fiz duas, três, quatro e mais um pra completar, então, os cinco pontos altos desse bloquinho. Então, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, duas correntinhas de separação, vamos pular esse último, vamos vir aqui nesse espaço e vamos fazer um ponto alto. duas correntinhas de separação, vamos pular esse primeiro ponto, vamos vir nesse segundo ponto e aqui também vamos fazer o bloquinho, então, de cinco pontos altos. Então, a sequência dessa carreira é essa, tá? Cinco pontos altos e duas correntinhas de separação, vamos pular, então, esse primeiro, nós não vamos trabalhar e o último da carreira anterior também não. Então, vamos fazer, então, vamos fazer, então, as duas correntinhas e aqui nesse espaço de correntes vamos fazer o ponto alto. Vamos fazer, então, um ponto alto e depois duas correntinhas de separação e vamos para o próximo bloquinho fazer, então, mais os cinco pontos altos, então. Vou fazer toda a carreira e já volto. Olha, finalizei essa carreira também, já cheguei aqui, fechei com um ponto baixíssimo e também caminhei com um ponto baixíssimo para esse ponto alto ao lado. Agora, nós vamos subir também duas correntinhas para dar altura de um ponto alto e aqui nós vamos fazer um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, dois, e o terceiro. Completando, então, o bloquinho com três pontos altos e aqui nós vamos fazer duas correntinhas, vamos laçar o fio, vamos vir aqui nesse ponto alto e vamos fazer três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um, dois, três, então, vamos ficar com três pontos altos, duas correntinhas. Vamos vir para esse próximo bloquinho aqui, que na carreira anterior tínhamos cinco pontos altos, vamos pular o primeiro e vamos fazer, então, os três pontos altos. Vamos pular, fazer duas correntinhas de separação, vamos vir para esse ponto alto e aqui também vamos fazer, então, os três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, a sequência da carreira é essa e aí eu vou fazer até o final aqui, quando chegar aqui no final, aí eu volto com vocês para nós darmos, então, sequência no nosso trabalho e nós já estamos quase finalizando, então, o bico de acabamento. Então, eu vou fazer, então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei essa carreira, ó, e aqui também já fechei com ponto baixíssimo e caminhei com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui do meio e aqui nós vamos subir duas correntinhas. Vamos laçar o fio e vamos vir para essas, para esses três pontos altos aqui, nesse primeiro ponto alto nós vamos fazer um ponto alto. Vamos subir três correntinhas e vamos fazer um ponto picô. Vamos subir três correntinhas e vamos fazer mais um ponto picô. Laçamos o fio e nesse mesmo ponto alto ainda vamos fazer mais um ponto alto. Então, aqui e mais um picô. Agora, vamos laçar o fio e vamos vir para esse último ponto alto aqui, desse bloquinho e vamos, então, fazer um ponto alto. Aqui nós vamos ficar, então, olha, com um, dois, três, quatro, cinco pontos, cinco pontos altos aqui e um, dois, três, quatro picôs. Então, a sequência é essa, cinco pontos altos aqui, cinco pontos altos aqui e quatro pontos picôs. E agora, vamos fazer duas correntinhas de separação, vamos vir para esse próximo bloquinho aqui e aqui, nesse ponto alto do meio, vamos fazer um ponto baixo. Dois correntinhas de separação, duas correntinhas de separação e vamos vir para esse próximo bloquinho aqui, que tem três pontos altos e vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa que fizemos nesse aqui. Então, vamos fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto e um picô. Três correntinhas, para formar, então, um ponto picô. Nesse próximo ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto e um picô. Outro ponto alto e mais um picô. Outro ponto alto nesse mesmo ponto alto de base e mais um picô. E agora, para completar, então, vamos completar aqui o quinto ponto alto nesse ponto alto, no último ponto alto aqui. Ficando, então, com os quatro picôs e os cinco pontos alto. Dois correntinhas de separação e vamos prender aqui com um ponto baixo nesse bloquinho aqui de três pontos altos da carreira anterior, nós vamos prender nesse do meio. E vamos dar sequência, então, na carreira, fazendo, então, os bloquinhos aqui, para nós podermos finalizar, então, o nosso trabalho, tá? Então, a hora que chegar aqui no finalzinho, eu vou voltar com vocês para mostrar como que nós vamos finalizar aqui a nossa carreira e também finalizarmos a peça que estamos confeccionando. Aqui, olha, chegamos no final da carreira e aqui, para fechar, então, eu fiz apenas uma correntinha de separação e nós vamos vir aqui, olha, nesse primeiro ponto alto que nós começamos a fazer essas duas correntinhas, aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, é só fazer um ponto baixíssimo e aqui eu já cortei o fio, então, é só finalizar. Agora, nós vamos pegar esse fio, vamos levar lá para trás para arrematarmos. Então, eu vou arrematar aqui o nosso trabalho e já vou vir mostrando para vocês quantas gramas nós gastamos para fazer essa peça. E aí, já vamos finalizar o vídeo, então. Eu vou aqui finalizar, então, os arremates e já volto. Finalizei os arremates e agora venho mostrar para vocês que o quanto que ficou pesando a peça pronta ficou com 157 gramas, tá? Então, agora eu vou abrir a peça para vocês poderem, então, ver a peça finalizada e aí já vou falar também a medida que ficou. Aqui está, então, a nossa peça finalizada. E essa peça, ela ficou com uma medida de 43 centímetros de diâmetro. E lembrando, então, que o tamanho, ele pode também depender da tensão do ponto de cada um. E também do material que você usar para confeccionar. No caso aqui, eu usei o barbante número 6 e a agulha 3,5. Mas, você também pode fazer com o barbante número 4, com a linha Anne, também vai ficar bem bonita a peça. Agora, com o barbante número 8, ele vai ficar um pouco maior. Então, para todos que ficaram comigo até aqui, eu já, desde já, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. E para quem também já se inscreveu aqui no canal e gosta do meu trabalho, eu também gostaria de deixar o meu muito obrigado aqui. E agradecer a todos, então. Eu espero que vocês consigam realizar trabalhos assim. E também, se quiser me seguir lá no Instagram, pode me seguir lá. Que sempre posto fotos de todos os trabalhos que eu faço por lá. E se alguém fizer esse trabalho e quiser me marcar também lá no Instagram, eu vou ficar feliz em ver os trabalhos que vocês conseguiram realizar também. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo aqui do canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.